Ó gente, quero mostrar que eu não desisti da transição, só esses dias que teve gravação aí a gente, né, o cabelo tá ainda meio termo, não sabe direito o que fazer, eu fiz escova mas ó, logo logo teremos caixinhos Essa semana, aqui no Instagram vai sair a receita do famoso pão de queijo frito, vocês não podem perder Bom dia povo, quinta-feira já, amanheceu friozinho, tô aqui ó, tô comando meu cafezinho Daqui a pouco eu volto pra cozinha, vamos que vamos Vou tentar mostrar mais hoje pra vocês, porque todo dia eu falo que eu vou mostrar, aí eu vira correria, eu não mostro nada, mas hoje eu vou tentar E agora aqui ó, vou pôr no forno a nossa salada de berinjela, depois eu finalizo ela com uva passa Depois você mostra como que ficou, mas olha que lindas cores, eu adoro essa salada Oi gente, não sei se vocês viram essa sequência de stories que eu acabei de colocar pra vocês Vou tirar a máscara pra gente falar melhor rapidinho É, essa semana a gente comemora o dia do chefe, né E o Shoptime me convidou pra fazer uma curadoria, uma lista de tudo que você precisa ter na sua casa Pra ser uma cozinha profissional, de chefe Tipo, aqui eu tô numa cozinha profissional, a minha E agora você pode ter a sua também E com desconto especial, né Cupom CHEF10 Consul... Desconto, então ó, confere Não deixe de aproveitar Fiz essa curadoria com muito amor, muito carinho Shoptime, obrigada pelo convite Como sempre, amo fazer parte dessa família maravilhosa que é o Shoptime Boas compras! Boas compras! Boas compras! Boas compras!